É agora, Simone. Ora, venha cá, que eu não vou lá. Já fui à Bahia, meu bem, ao parar. Ora, senhor, que me disse que o outro me quer. Serei seu benzinho, se você quiser. Ora, venha cá, que eu não vou lá. Já fui à Bahia, meu bem, ao parar. Ai, amor, de um só dia que eu nunca mais vejo. Já deixo a Bahia voltar ao Alentejo. Ai, amor, de um só dia que eu nunca mais vejo. Já deixo a Bahia voltar ao Alentejo. Estando eu à porta assentado, Cozando do fresco sem ser namorado. Passam certas boletinhas, Cabelo, haja nota, todas gatitinhas. Ai, senhor, que me diz? Senhor, que me quer? Serei seu benzinho, se você quiser. Ora, venha cá, que eu não vou lá. Já fui à Bahia, meu bem, ao parar. Ai, senhor, que me diz? Senhor, que me quer? Serei seu benzinho, se você quiser. Ora, venha cá, que eu não vou lá. Já fui à Bahia, meu bem, ao parar. Eu acho que nós temos aqui um pai, um filho e um avô. Levem-me para o Alentejo, que eu quero ir. Vamos embora. Parabéns. Obrigado. Parabéns, parabéns pelas vozes, Pelo canto do Alentejo, Por não negarem a nossa Portugalidade. Olha que bem que se toca, que bem que se canta. Já não sei o que quer dizer mais, Se estivesse aqui... Ah, coisas do Alentejo, da Saricaia. Aquelas ameixas maravilhosas nossas. Alfarroba. Tudo. Tudo. É tudo bom. Tudo. Até nós. Até você. Vocês são tão bons, tão bons, tão bons. Toda a gente virou as cadeiras. Pois, e agora? Eu gostei imenso. Como é que se chamam? Os vocalistas. Os vocalistas. Ok, mas tem nome? Bernardo. Bernardo. Zé. Zé. Ruben. Ruben. Pá, Ruben, eu estava a curtir muito o toque de pé que estavas a fazer. Como é que era? É, é muito conhecido lá no Alentejo. É este. A malta diz que eu não levanto os pés lá no Alentejo porque sou muito forte. Isto é só assim. Vai lá, umas palminhas. Estando eu à porta assentado, usando tudo fresco sem ser namorado, passam certas mulatinhas, cabelo haja nota todas que a titia. Nossa Senhora, que misericórdia, que bem que se canta. Olha, eu vou ser muito honesto, foi das melhores atuações que eu vi aqui no programa. Portanto, muitos parabéns. Obrigado. Muito parabéns. Ups, ups, ups. Agora vai ser complicado porque vão ter que tomar uma decisão, virar um aos quatro. Olha, e qual é a relação entre vocês? Ele é a minha mãe. Não, isto é, é pai, pai, filho, Espírito Santo. Boa, boa, boa. Muito segura. São irmãos? Não, pai, filho, Espírito Santo. É avô, pai e filho. Ah, eu achava que eram os dois filhos. É avô? Sim. Eu já sou avô, sim. E você é neto? Não dizia. Não. Não. Não, mas não é o teu avô. Vamos dar a ver se a gente se entende. Organize-se lá. Filho, neto. Pronto. Eu sou avô de dois filhos do Bernardo. Dois filhos meus. Que é meu filho. Ah, é filho. Ah, ok. Então são os dois filhos. E eu sou filho do meu pai e da minha mãe, que hão de estar no Rosário. Ah, por isso é que tu dizes que és o Espírito Santo, não é? Com certeza. Ah, ok. Eu não sou o pai, o filho e o Espírito Santo. Acabamos de por ser família. Ok, ok, está bom. Olha, obrigada por terem vindo mesmo e trazerem um bocadinho do Alentejo. Eu estou pronta para lutar por vocês, portanto, se quiserem vir para a minha equipa, eu adorar. Nós somos um grupo inspirado no canto alentejano. O canto alentejano é aqueles grupos corais de três filas. Daqueles senhores e senhoras que trabalharam a terra do Alentejo ou não. E que têm o ponto, o alto e cantam sem instrumentos. E para eles vai o nosso abraço. Mas depois, se quiserem uma coisa. Vocês, se quiserem vir para a minha equipa, tragam só uma boa comida do Alentejo, que eu sei que se come bem lá. E vamos nos divertir, vamos fazer aqui uma história. Foi muito bom. Podemos fazer aqui uma reunião, um pequeno briefing aqui. Tem que ser convogado. Já tinha alguma ideia, nem eu gostava de todos. Mas tinham que ir para a beija connosco. Ah, pois. Quem é que está disposto a ir para a beija connosco? Eu vou. Eu vou, eu vou. Eu tenho que ir a casa no Santinho Primeiro. E alguns pretensos vão lá. Tirar as pestanas, tirar a pintura. Vocês em qualquer equipa, vocês vão brilhar. Só gostava que fosse na minha. Decidem eles, decidem eles. Eu não me meto nisso. Acho bem. Ficá para mim é a história. Oh, Espírito Santo. Vá lá. Lá, Ruben. Filho, filho, filho. Posso ser eu? Ser eu? Qual dos mentores irá conquistar os vocalistas e ficar com mais um talento na sua equipa? Simón de Oliveira. Simón de Oliveira. A nossa Simón não podia estar mais feliz e junta os vocalistas à sua poderosa equipa. Parabéns, Simón. Muitos parabéns, Simón.